O segundo dia de Calci Moda iniciou com uma bela palestra, mais uma vez, ele está de volta. Alan Costa, sem dúvida alguma, acho que compartilhar conhecimento é um dos grandes méritos da sua carreira. É a coisa que mais me dá prazer fazer. Eu tenho apreço pela educação, pelo conhecimento, por estudar, faço isso de maneira quase que obcecada. E aí poder compartilhar isso com o maior número possível de pessoas é algo que me ajuda a aprender cada vez mais também. E eu costumo brincar que acaba sendo até uma troca injusta, porque aquilo que eu recebo das pessoas é sempre muito maior do que aquilo que eu sou capaz de dar. Então é um ciclo virtuoso que se retoalimenta e que tem pautado a minha carreira por muito tempo. E como se abastecer de informações pra nos contemplar aqui com essa bela palestra que acabamos de assistir? A gente tem que, em primeiro lugar, ter como premissa básica o fato de que o mundo está mudando muito rápido e que se a gente não tiver olhos e ouvidos muito abertos pra tentar acompanhar o que está acontecendo, a gente vai ficar pra trás. Em segundo lugar, ter consciência também que a gente não vai nunca conseguir saber tudo. Porque é impossível, a informação circula numa velocidade muito grande. Então a gente tem que ter muito discernimento pra saber selecionar as fontes, saber selecionar aquilo que a gente busca, o tipo de conteúdo que a gente consome, pra que isso seja um processo otimizado. E em terceiro lugar, a gente tem que ser apaixonado por isso. Porque isso é o que nos move, né? Porque senão a preguiça vem e é normal a preguiça vir, né? Puxa, eu tô aqui no final de semana, posso fazer um churrasquinho e tal, mas é que tal só começar o churrasquinho uma hora mais tarde e ler um pedaço de um livro que é importante pra mim? As coisas não acontecem por si só, a gente precisa ajudar as coisas a acontecerem. E eu acho que adquirindo conhecimento, a gente dá um passo muito importante nessa direção. Bom, acho que eu tenho que agradecer em nome de todas essas pessoas que estiveram aqui te assistindo mais uma vez. Muito obrigado, que Deus te ilumine sempre e que a gente possa estar sempre aprendendo nos encontros que temos. Amém! Eu é que me sinto privilegiado por estar aqui com vocês de novo e também tenho que agradecer pela calorosa acolhida que tive aqui hoje. Grande abraço e sucesso sempre! Muito obrigado! Alan Costa, grande palestrante, esteve conosco aqui na Calce Moda 2018, edição de julho, que apresenta as novidades primavera-verão.